Estou 22 mil para cá, 22 anos casado com essa mulher, 22 anos de caminhada junto, de cumplicidade, de companheirismo, de amizade, uma confiança sendo construída. Aí agora porque eu estou doido para pegar carne nova, diferente, eu vou largar da minha mulher, arrumar outra mulher, colocar outra mulher dentro de uma casa e tentar construir um lar com aquela outra mulher, achando que vai ser as mil maravilhas, mil maravilhas no começo, meu irmão. Porque aquilo foi construído, Marlucia, você construiu com o Roberto há quantos anos já? 18 anos já que você conhece o Roberto, o Roberto lhe conhece, construído, vencendo os obstáculos, as lutas, as crises, as dificuldades, as adversidades. Aprendeu a se conformar com coisas que ele faz que você não concorda muito, mesmo jeito a minha esposa comigo, ele com você, você com ela. Aprendemos a conviver junto, temos o nosso conflito, tem coisa que o outro faz que a gente não gosta muito, mas é ele, eu já aprendi, é o jeito dele, é assim mesmo. Aí tu vai agora com 20 anos de casado, largar a tua esposa, trocar por outra, por uma aventura, por isso, aquilo, outro, achando que a coisa vai ser boa, não vai. Vai começar tudo de novo. Eu conheço gente que ficou viúva, eu dei um exemplo de uma pessoa que eu conheço, ficou viúva. Sabe aquela mulher que estava lado a lado mesmo, aquela mulher guerreira do lado do marido? Ficou viúvo. O cara se perdeu todo. Quebrou o comércio, tentou outro, quebrou de novo. Aí arrumou uma mulher, não deu certo, não, não é igual a ela, arrumou outra, não, não é igual a ela, arrumou outra, não é igual a ela, arrumando mulher, arrumando mulher. Achando que vai construir uma coisa, da noite para o dia, um relacionamento que foi de 20 anos. Não vou te dizer aqui, que por nada vale a pena a gente abandonar nossa esposa. Por nada vale a pena nós abandonarmos nosso marido. Reconstruir outra coisa, baseada em uma aventura, uma coisinha de adolescente. Deixa os nossos jovens reconstruirem a vida deles. A minha e tua já estão reconstruídas. Conversa, dialoga, coloca as coisas em ordem. Para de se vitimizar, porque todo casal separa, vai se vitimizar. Não, porque isso, aquilo, outro, eu não aguentava mais, bababá. Para de se vitimizar, rapaz. Tem adultério, volta para casa, pede perdão a tua mulher, ela vai te perdoar, ela aceita tu de volta. Tem adultério, larga do adultério, volta para o teu marido, pede perdão, ele vai aceitar você de volta. Vamos, toma, reconstruir suas vidas. Ou melhor, continuar suas vidas que já estão reconstruídas há tantos anos. É só dar um acerto aqui, outro ali, outro lá. Todo mundo pode mudar, irmão, ninguém é perfeito. Mas Deus abomina um adultério. Deus odeia o adultério. O adultério condena.